Se continuarmos, os dois gostarmos de celebrar não só, são dois sacramentos muito importantes. Isso é muito da minha ordenação, mas também não temos aqui um casal que está a celebrar 26 anos hoje, de matrimônio. Se eu gostaria de chamar a Maria Bélia Santini, eu gostaria de receber aquela bênção especial desse dia. O que também a gente é um sacerdócio, o matrimônio é um sacerdócio, é um sacramento. Mas por isso a gente dá graças a Deus, porque o sacramento quer dizer sinal. Vocês têm que ser tão apaixonados, tão apaixonados sempre. Para que nós já olhamos para vocês, para o vosso amor, a gente diz assim, graças a Deus, é assim que Deus nos ama. Por isso que é sacramento, casamento e sacramento por causa desse casal, quem se ama loucamente no outro. No fundamento dos outros, se eu olhar para o amor e o casamento, graças a Deus, é assim que Deus sabe dar mal. É assim que Deus se lembra, 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 se lembra. E não, acion momento, se lembra, 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 se lembra. E então, vamos taldar-se, para você. E vamos acreditar na bênção para vocês Senhor Deus Vós ministros Estes vossos filhos Betem-se a ti com os laços Inseguríveis do matrimônio E os sustentaste Na vida de comunhão Nestes vinte e seis anos Entre trabalhos Realizações, sofrimentos e alegrias Nós vos agradecemos por todo o amor Que os fizeste capazes E agradecemos Todas as vidas dotadas De suas vidas O Deus de nossos pais Derrame sobre vós a sua bênção E vos passa a crescer Cada vez mais no amor Na alegria E na fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Da pátria já na noite Aplausos 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 Obrigado.